Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês, começando outro Stop Hell, já estamos na letra N. Lembrando que toda semana tem Stop Hell, ou quase toda semana, enfim, né? Mas tentando fazer aí o Stop Hell para vocês certinho, já estamos na letra N. Mas a letra M eu achei muito interessante, um comentário, você pode comentar também lá no Stop Hell, do Sr. Vinícius Lima. Ele falou assim, ó, vou fazer no Stop Hell um pouquinho diferente, apenas com bandas nacionais. Peço por favor que cite no próximo vídeo. É claro que eu vou fazer isso, Vinícius Lima. Um grande abraço para você, grande Vinícius aí, que sempre está participando de todos os vídeos, ok? Então comenta no canal também aqui qual é a sua lista do Stop Hell. Ele mandou a banda M Multilator, o álbum Metal, é Mental Slaver, do MX. A música Midnight Queen, Sarcófago. O vocalista Murilo Leite, do Genocídio. Baixista Marcel Laranja, do Chacal. Guitarrista Marco Dantas, do Azul Limão. Cara, faz tanto tempo que eu não ouço Azul Limão. Uma banda de heavy metal muito boa dos primórdios aí do Brasil, cara. Fantástico. E o baterista Marco Túlio, do Calvary Death, certo? Então essa foi a lista do Vinícius Lima. Você pode colocar a sua lista aqui também nos comentários. Então, sem muita enrolação, vamos para a letra M. M de... M? M não, né? É letra N. M foi a que eu falei agora. Começar aqui com a banda. A banda... Eu escolhi uma banda de Power Metal Cristão. Power Metal Cristão ou White Metal? Deixa nos comentários aqui qual que é que você caracteriza... Qual que você coloca, né? Qual seria a caracterização dela. É a Narnia. A banda Narnia. Aqui pra vocês. É uma banda muito boa de Power Metal, certo? Com a temática cristã. Ok? Aqui pra vocês. Banda Narnia. O álbum com a letra N. Eu escolhi o álbum do Sepultura. O Nation. Tá aqui. Um álbum que eu acho bom. Não acho ruim esse álbum, cara. Muitas pessoas criticam esse álbum, mas eu não acho ruim esse álbum. Eu acho um puta álbum. Eu acho um álbum fantástico esse álbum. Claro que pra mim ainda não está naquela época do KZD ou do Roots, né? Mas enfim. Falando de Roots, nós vamos falar um pouquinho sobre a música. Letra N. Por que falando de Roots, Zé Derson? O que isso tem a ver? Então eu escolhi a música do Angra, Nothing to Say. Tá? A música... Certo? Tá aqui pra vocês a música Nothing to Say. Pra quem não sabe, foi lançado o Roots e esse álbum aqui praticamente quase na mesma época. Então tem essa situação aí de... Ah, um copiou o outro, essas coisas. Misturando elementos brasileiros. Mas a pré-produção já estava faz tempo já. Enfim. Vamos agora partir para o vocalista. Eu também peguei um vocalista brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo tirar o encarte aqui. Certo? Não estou conseguindo, mas o encarte é grosso, o encarte é bom. Estou falando do Nando Fernandes. Tocou em várias e várias bandas. E uma das passagens aqui foi o Hangar. Ok? Esse álbum do Hangar, pra mim, um dos melhores álbuns que o Hangar tem. Esse aqui é Drupal. Ok? Tá aqui pra vocês. Albinho Drupal, do Hangar. Aqui tem o DVD. Certo? Vamos agora passar para o guitarrista. Eu não tenho nada dessa banda, mas eu estou falando do Nuno Bittencourt. Da banda Extreme. Tá? Tem aquela música famosa. More in the world. Não tenho nada dessa banda, mas esse guitarrista é um guitarrista fantástico, tá? Ele tem uma virtuosidade muito legal. Ele é um guitarrista excelente comparado até com o Ed Van Halen, tá? O Ed Van Halen. Ele é fantástico aí o guitarrista, certo? Não tenho nada do Extreme aqui pra mostrar pra vocês. O baterista também não tem, que é o... Baterista não. Então, o baixista, o Nick Six, do Motory Crew. Não tenho nada da banda Motory Crew aqui pra mostrar pra vocês, mas o baixista é o Nick Six. O baterista é claro que eu tenho, que eu vou mostrar o Nick McBrien do Iron Maiden aqui pra vocês. Olha só. O Nick McBrien do Iron Maiden. Esse álbum, pra mim, que já é um grande clássico do Iron, certo? Brave New World, o retorno do Bruce Jinkson nos vocais, certo? E qual é a sua lista da letra N? Deixe aqui nos comentários. Pode ser que no próximo vídeo eu dou uma comentada também com relação a isso, ok? Não se esqueça. Inscreva-se no canal e compartilhe pra todos os seus amigos. Eu fico por aqui. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau.